Como é que, o que que você se lembra dessa fase? Essa fase tava explodindo, aquele festival de 67 com o Domingo do Parque? Aquele festival eu vi pessoalmente, aquilo foi uma loucura. Eu tive a sorte de ver aquilo. Deve ter sido incrível, né? Aquilo foi uma coisa maravilhosa. Pô, aquele negócio do Domingo do Parque do Gil, um impacto absurdo, cara. Gil e os Mutantes. Caetano, pô, aquilo é um absurdo. Os Mutantes é uma grande sacada, né? Que grupo, né, meu irmão? Gênios. Não, aquilo você vê assim, aquilo é rock'n'roll, eu não sei o que é aquilo. É engraçado, né, Ramon? Porque a gente viu isso na TV. Eu vi ao vivo. Você estava vendo ali ao vivo. Ali ao vivo. Não sei pro Ramon, mas pra mim, quando eu assisto as cenas que tem de arquivo que passa na TV, é muito emocionante. É de arrepiar. É muito bom. É de falar assim, caralho, deve ser muito foda ter vivido aquilo, né? Cara, é um absurdo. E aquela noite ali você teve o Roberto cantando samba? O Roberto cantou o samba do Carlos Paraná, que era o dono do Jograu, a boate que nós cantamos. Maria, Carnaval e Cinzas, né? Nasceu Maria, quando a folia, desde a noite ganhava o dia. O Roberto cantou. A Elis cantou o cantador de Dori e Nelsinho Mota. A Márcia cantou, eu e a brisa do Jônia Alves. Não aconteceu nada. Até hoje a música é um hino. É verdade. Aí Caetano, com aquele Alegria, Alegria e Gil, aí ele entrou o Edu Lobo cantando Ponteio, meu Deus, aquele lance do cara que quebrou o Jônia Alves. Nem nesse instante você falou assim, tá acontecendo uma revolução? Não, a gente viu que tava mudando tudo, porque inclusive o público era muito ligado nisso. É porque nas imagens de arquivo você vê a plateia muito engajada com aquilo que tava acontecendo. Engajada com tudo, tanto lá como aqui no Maracanazinho, no Rio. Aqui você tava também? Aqui eu vi, não o primeiro, eu vi o segundo e depois em 80 que eu assisti. Eu vi o segundo, foi em 68. Mas, cara, mas de um público, aonde ia acontecer, aonde essas artistas iam, era um absurdo, cara. De gente, de tudo. E as pessoas ávidas pra esse tipo de música. Você vê que a qualidade dos programas, o Fino da Bossa, Elis Regina, o Simonal, o programa de Elisete Cardoso, tinha grandes lances e grandes artistas no programa. Você conheceu o Simonal? Conheci muito bem. É porque o Simonal é uma história que ficou mal contada, e depois ela foi reexplicada, aí eu fiquei muito interessado, vi um monte de coisa. Ele não foi perdoado por ninguém, né? Não foi perdoado por ninguém, né? Nem pela direita, nem pela esquerda. Agora, no dia que eu ouvi a primeira vez, ao vivo, assim, cantando, eu digo, o que que é isso, cara? Que competência, meu irmão. Era um monstro, né? Que competência. É um absurdo aquilo. É porque ele conseguia ser o entertainer. E o grande cantor. Mas era um grande cantor, né? Grande cantor, grande músico. E é difícil essa combinação, né? Muito difícil. Porque ele tava ali apresentando, mas cantava muito. Cantava demais. E tinha um humor ímpar, né? E aquela coisa com o César Mariano, o negócio da pilantragem, vamos voltar à pilantragem, com o champion e tudo. Era uma coisa pra agradar gregos e troianos e tudo, uma coisa ao mesmo tempo simples, mas de uma grande sofisticação. Musicalmente. Esse foi um gênio, não foi perdoado. Eu acho que não. Não foi mesmo. Não. E vi, eu vi, assim, quatro vezes na vida o João Gilberto. Eu tive, tive essa sorte de ver. Eu vi em 62, na TV Jornal do Comércio, num programa tipo Vésperas de Natal, ele foi lá e fez, cantou, no programa do Fernando Castelão, Você Faz o Sorra. Vi o João Gilberto aqui, quando ele fez aquele especial da Globo, cantou com orquestra, sem baixo, nem bateria. O violão e grande orquestra. Meu irmão, o que é aquilo? Você lembra da primeira vez que você escutou no rádio? Porque dizem que o João Gilberto, quando apareceu, foi um impacto também, né? Eu escutei, achei bonito pra caramba, que quis comprar o disco, terminei comprando, mas muita gente não gostou, não. Muita gente foi se tocando muito lentamente. Inclusive, tem uma história da reunião da Odeon, que deve saber disso, que teve um diretor de vendas lá que quebrou o disco dele. Uau! É. Você lembra qual é o nome desse cidadão? Não, é um cara genial, um cara amigo, conheci disso. Dizem que foi ele, eu não sei, eu não estava lá, eu, pô... Entendeu? Isso foi atribuído a ele. Não, e é aquilo que você falou mesmo, cara. Não é simples detectar um gênio na tua frente como ele fora de perspectiva. Quando a gente olha pra trás e fala assim, ah, como que o cara não viu? Pô, às vezes você poderia não ter passado pela mesma coisa, né? E aí, pra entender aquilo, também era uma coisa, aquele da bossa nova, não sei o que e tal, ele nunca se julgou uma pessoa da bossa nova. Ainda tem esse lance aí. O disco tinha chega de saudade, tinha desafinado, mas tinha as coisas antigas. Tinha Dorival Caymmi, tinha Ari Barroso, sempre teve tudo isso no disco dele. Então ele trazia aquela bagagem, aquela coisa lá de trás. Sem contar a inovação na forma de tocar, né? Não, isso aí foi tudo. É indiscutível, né? Na forma de tocar e do jeito de cantar, né, meu irmão? É, é incrível. Porque... Ele tinha uma escola de samba toda naquela mão direita, né? Não, aquilo era um absurdo. Entendeu? E fez aquilo, diz que ele ficava o dia inteiro tocando. É, num banheiro, né? Tem essa lenda, né? Que ele ensaiava num banheiro. É, num banheiro, foi em Minas, na casa da irmã. Diamantina. E o Ronaldo contava que ele morava num apartamento, que ele ficava num corredor lá do apartamento. Por horas e horas e horas. Por horas e horas, em que tinha um coronel que ficava puxo. Esse tem muitas lendas, né? Tem. Que a gente não sabe onde a lenda é real, onde teve arranjo de cordas na lenda, né? A gente não tem ideia.